João... Ei, começando mais um Você na TV! Auditório de Itapevi! E da onde mais? Paro Eli! É, coladinho aqui com a rede TV! Olha lá! E você aí de casa de qualquer lugar do Brasil assistindo... Ah, mas o Paro Eli são meus vizinhos! Porque o Morel Flavio, eles são meus vizinhos! Não é? É! É! Baro Eli pertence! O Alfavio pertence a Baro Eli! Grande! Maravilhoso! Bom! É o seguinte! Preste bem atenção! Olha só! A Tatiana quer saber se o Bruno é amigo dela ou amigo da onça! O que vocês acham? Tem muito amigo da onça? Ah! Eu tenho um monte! Do meu lado, inclusive! Vários! Bom! É o seguinte! Ele... Você vai saber tudo! Principalmente a Tatiana vai saber se o Bruno... Ele é pizzaiolo! Ele faz pizza! Mas eu adoro pizza! Preste outra atenção também no que vai acontecer! É o seguinte! A... Uma mulher! A Elaine quer revelar um segredo para a irmã! Vocês nem tem ideia do que essa irmã vai ouvir! E tem mais também no... A... Casal casados! Rafael e Juliane! Casados há nove anos! Tem três filhos! O Rafael traiu a mulher dele com a madrinha de casamento! Boa essa, né? Quer dizer, ele falou... Vai que eu casei! Diz que a madrinha também pode ser a segunda mulher! Né? Na cabeça dele! E aí ele pegou... Ficou... Com a madrinha de casamento! Ficou sete meses com a madrinha de casamento! Aí ficou sete meses e sete meses separado, né? Porque deve ter ficado isso! Não sei! Pode ter ficado até mais! Ninguém sabe, né? Vou perguntar para ele! Para o Rafael! Quer dizer... Será? O que que aconteceu? Por que ele fez tudo isso? Por que que ele traiu a mulher com a madrinha de casamento? E por quê? E como é que a Juliana, a mulher dele, descobriu? Aí que você vai saber! Bom! Vamos começar com o amigo da onça! A Tatiana! Tatiana, entra aqui, por favor! Tatiana, entra aqui! Bom dia! Bom dia, João! Você está bem? Muito prazer em conhecê-la! Você pode sentar ali, Tatiana! Tatiana, o seu amigo é pizzaiolo, né? Isso! Ele... Por que que você acha que ele é teu amigo da onça? Então, nós temos vários amigos em comum, nós saímos juntos há muitos, muitos anos! Certo! E nós nos identificamos muito, então nós somos muito amigos! Ah! E de um tempo para cá, devido as minhas situações financeiras, eu estou desempregada, ele não me chama mais para sair, ele meio que se afastou de mim! Certo! Né? E as pessoas falam, né? Os amigos em comum comentam, e ele realmente se afastou! Ele se afastou? Se afastou! Mas ele te maltrata ou não? Não, ele... Ele é grosseiro com você? Não, não! Mas as pessoas... Ele só se afastou! Mas ele... Ele comenta... Ele fala mal de você para as pessoas ou não? Então, dizem que sim! Dizem que sim! Dizem que sim! É por isso que você... Você faz o que, Tatiana? Atualmente eu estou desempregada, mas eu trabalho na hora comercial! Bom, é o seguinte, presta bem atenção, o que eu vou te dizer! Aqui que você vai ver... Aqui, tá vendo se monitor? Tô! Aqui que você vai ver se o Bruno é teu amigo ou teu inimigo! Combinado? Combinado! Você tem certeza que você quer ver? Quero! Nossa atriz se fez passar pela dona de uma pizzaria, vai entrevistar ele! E aí tudo vai acontecer ali naquela hora! Ó! Aqui que você vai ver se o Bruno é teu amigo ou amigo da ontem! Ele é pizzaiolo! Ele vai lá nessa pizzaria, ele pensa que a dona da pizzaria vai entrevistar ele para emprego para ele ser o pizzaiolo da pizzaria, mas não é, é uma atriz! Tá pronta? Taca aí, vamos ver! Ó, aí nós já pegamos ele, nós sabíamos que ele ia no horário tal, pegamos ele já procurando o endereço, ó! Esse aí que é o Bruno, não é isso? Ele mesmo! Então ele tá indo para a pizzaria, ó! Tá entrando aí na pizzaria, nós seguimos ele ali até ele chegar, ó! Ó, essa, você vai ver aqui a nossa atriz! Só é pra mim, Bruno, pizzaiolo desde quando? Já tem uns 5 anos que eu tô na profissão, agora em Barueli trabalho em Osasco, aqui no centro de uma pizzaria. Entendi! E por que que você veio pra cá procurar um cargo como pizzaiolo se você trabalha em outro lugar? Ah, pra ver o salário, né moça? Procurar algo melhor, né? Entendi! Evoluir sempre na terra! Você topa fazer agora um teste? Fazer do seu jeito? Faça, faça um brotinho pra gente! Então? Um brotinho? Opa! Um brotinho é aquele pequenininho, né? Ver o que é a casa, como que funciona... Quando eu tentei falar com você, tava difícil a nossa comunicação. Aí você deixou o telefone de outra pessoa também pra recado. A da Tati. Isso, a Tati. É você. A sua amiga? A amiga minha, ela mora no mesmo bairro que eu. Nós somos amigos, né? Vocês tem bom relacionamento, então? Tem, tem. O som dele tá um pouco ruim... Porque eu tô precisando de alguém aqui pra trabalhar no cargo de recepcionista, atendente de telefone, pra pegar pedido, ser ágil nesse contato, falar bem com o público. Você acha que a Tati se encaixa? Olha, eu acho complicado de eu mesmo falar isso pra você, entendeu? Por quê? Eu não gosto muito de indicar as pessoas que trabalham. Ele diz que não vai indicar ninguém pro trabalho. João, que absurdo, né? Tem um motivo especial ou é porque é a Tati? Não, não é por causa que é ela, não. É com todo mundo. É que nem eu entrei aqui ainda direito e aí eu indico ela e não dá certo. Aí eu fico, pô, né? Não é. Eu tô falando isso porque eu gostei da sua figura. E na nossa conversa ali você foi bem transparente e tudo, já foi ágil com a pizza. E assim, pelo fato de você ter carro, eu já imaginei que ela pudesse vir. Ela tá trabalhando? Então, ela não tá trabalhando no momento. Ela tá sempre ligada. E você acha que ela se adequaria aqui ao nosso serviço? Só um minutinho aí, cara, que você tá saindo. Ó, tá fazendo prontinho ali, ó. Nossa, prontinho, hein? Esse prontinho aí, né? Modinho dourado e tudo. Gostei. Você acha que ela se daria bem trabalhando aqui, já que ela tá desempregada? Olha, eu não sei porque eu nunca trabalhei com ela, né? Eu prefiro ficar na minha mesmo de não indicar a pessoa porque dá um mal de confiança pra uma pessoa que eu não sei como... Ele não tá falando mal de você. Ele não falou mal de você. Mas, João, ele sabe da minha situação. Então, como que ela é como amiga? Ah, como amiga, tudo bem, né? Amigona, mas pra trabalhar, já não posso te falar. E daí você tira essas conclusões sozinha, assim. É, porque assim, ultimamente eu tenho dado mais abertura e credibilidade pra pessoas que me trazem indicação. Se tem um bom relacionamento na amizade, imagino eu que aqui dentro também vão ser bons funcionários. Se ela não se daria bem, você tá sentindo ela ou não? Eu acho que ela se daria bem, eu só não quero indicar. Ele não indica você mesmo, hein? Eu só não quero indicar por um motivo pessoal mesmo. Não indico ninguém. Ele diz que não indica nem você nem ninguém. Se fosse pra fazer uma entrevista com ela, eu chamo? Chamo, chamo. Só não indiquei, mas chamo. Isso não é uma indicação? É quase, né? É. Mas não é indicação não. Assim, eu não indico não. Eu prefiro deixar seu critério, você ligar e fazer um teste com ela, igual você tá fazendo comigo. Eu prefiro não indicar, Tati. Vocês já tiveram algum relacionamento amoroso? Ou você tá meio confuso? Só amigos. Só amizade mesmo, Tati? Só, só. Olha, eu posso pagar isso daqui. Interessa? Sim, sim. Esse valor me interessa, é mais do que eu tô ganhando. Então, você quer fechar a semana lá e começar a semana que vem, como você quer? Fechou. Ah, eu vou terminar a semana, né? Pra não dar mancada com ele. Eu já aviso ele hoje, meu patrão. Tá bem. E aí, a partir da segunda-feira, eu já dou início aqui. Mas o patrão vai avisar ele. Não queria pedir a emissão. Como eu te disse, eu preciso muito de uma pessoa aqui, pra atender no telefone e tudo. O que você me diz? Eu ligo ou não ligo para Tati? Ela insiste de novo na pergunta. 100% que ela vai dar conta do serviço. Você vai ficar muito feliz com o trabalho dela. Eu posso ligar pra ela hoje? Pode ligar sempre. Se precisar trazer ela pra entrevista, eu posso com você? De elogio. De elogio. A gente vai vir trabalhar juntos. Alguns dias. Ó, eu espero que dê certo com ela então, porque com você já tá fechado. Pode confiar. Obrigada. Ó! Então ele não é amigo da ONSA. Graças a Deus, né, João? E vem cá. Como é que fica se ele estiver aí? Eu acho que... As pessoas que falavam de você, quer dizer, falavam dele para você, dizendo que ele não era um cara legal, falava mal de você e tal, ali ele só te elogiou? Então. Então. Eu acho que ele vai entender. Vai entender? Eu não entenderia. Eu acho que sim. João. É porque onde... O mundo que a gente vive é muito complicado. Eu sei. E... E realmente, ele sabe da minha situação financeira e eu ainda quero entender por que que ele se afastou. Né? Então essa dúvida eu ainda tenho. Mas você não poderia ter chegado com ele e conversado com ele? João, não tenho mais oportunidade. Ele tá trabalhando. Eu vejo que ele posta em rede social que ele sai. E comigo mesmo... Você não podia fazer... Ó, ô... Ô, Bruno, vamos conversar. Tô precisando conversar com você. Tirar... Tiriririr aí. Resolver uns probleminhas aí e tal. Queria te ouvir direitinho. Por que que você não fez isso? Então, João, eu... Eu tenho uma certa dificuldade de lidar. De se comunicar nesse aspecto. É, nesse aspecto, sim. A gente sai, a gente é amigo. Ele me ajuda muito em várias coisas. Mas eu, realmente, eu fiquei com receio. Olha, eu... Agora é o seguinte. Na boa, vai ficar ruim pra você. Porque se ele estiver aqui... Eu não sei se ele tá aqui. Se ele estiver aqui... Se ele estiver aqui... Ele não vai ter uma reação boa. Posso abrir a porta? Pode. Tem certeza? Sim. Mas antes disso, eu vou chamar aqui a Elaine. Elaine, entra aqui, por favor. Entra aqui. Bom dia, Elaine. Bom dia, João. Muito prazer. Tudo bem? Você pode sentar ali. Aqui, Elaine. Aqui, aqui, aqui. Isso aí. Aqui, querida. Aqui, por gentileza. Elaine, você tá bem? Tô, João. Elaine, me diga uma coisa. Você tem uma irmã? Tenho. E você quer revelar um segredo pra sua irmã? Sim. Você tem certeza que você quer revelar isso pra ela? Com certeza. Você é mais velha ou mais nova do que ela? Sou mais nova. Você é mais nova. Ela tá com que idade? 45. E você? 41. 41. Mas não parece. Parece menos idade, viu? Agora, me diga uma coisa. Vocês convivem normalmente. Os seus pais são separados ou não? É, eles são separados. Mas, no momento, eles estão morando juntos. Tipo, se separaram, mas agora estão naquelas. É, estão naquelas. Ok, ok. Flashback. Certo, certo. E a sua irmã tem convívio com os seus pais, não? Não. Não. Por quê? Eu acho que é por causa do marido. O marido dela não faz. Há quanto tempo ela não vê seus pais? Ai, já faz uns dois meses, João. Dois meses? Uns dois meses. E ela não mantém contato com vocês, direito, nada? Não, tipo assim, ela procura quando ela precisa, quando a barriga aperta. Tipo assim, eu tô precisando de uma coisa, daí ela vem. Se ela não tá precisando, ela some. Você mora com quem? Eu moro eu e meu filho de nove anos, né? Tô separada, faz quatro meses. E eu não abandono minha mãe por nada. Por homem, por ninguém. Fez bem, fez bem. E ela vive pelo marido e esquece da família. Ela tem filhos? Tem um filho de 25 anos que ela nem prestou pra cuidar. Quem cria é minha mãe. Ah, é? O menino tem 25 anos. A tua mãe que cria? Minha mãe que cria ele desde os dois anos de idade. Então, a tua mãe... Ela fez e jogou. E a tua mãe que cria o neto? O neto, que é meu sobrinho. O neto dela é de 25 anos. Isso, de 25 anos. É um homem hoje, né? É. Então, esse marido que ela tá é recente? Faz nove anos que eles são casados. Então, não é o pai desse garoto? Não. Esse é o segundo casamento dela. É o segundo casamento dela. Isso. Então, mora ela, o marido que não mantém relacionamento com a família dela, a família de vocês. E ela tem outro filho desse homem? Não. Mora ela e o esposo. O primeiro marido que ela tem o filho mora com a minha mãe. Minha mãe que criou. Não, não, eu tô dizendo. Ela não tem filho desse atual marido? Não, desse ela não tem. É isso que eu tô falando. Não, não tem. Não tem, não tem, João. Então, só mora ela e o marido? Só ela e o marido. Então, os dois se bloquearam pro mundo da família? É, porque ela é dominada por ele, né? Ela é tipo Amélia. Lava, passa, cozinha... Ah, é? É. Bom, e você tem segredo pra revelar pra ela? Tenho. É muito forte, gente. É muito forte. Quero ver se ela vai se abalar com o segredo. Cristiane, entra aqui, por favor. Bom dia. Bom dia, João. Muito prazer conhecer você. Eu amei. Tá aqui a sua irmã. Ô, Cristiane, você é Amélia, Cristiane? Ela fala, né, João? Você é Amélia ou não é Amélia? Acho que ela tem inveja de mim. Por quê? Você acha que é o tempo, né? Eu invejo de você. Eu saio, danço, vivo minha vida, sou independente, eu não fico lavando, passando e cozinhando e sendo dominada de macho, minha filha. João, uma coisa eu vou falar. Eu tive um relacionamento e fui a mesma pessoa, lavar, passar, cozinhar. Então, se eu acho que eu casei, foi pra fazer os gostos do meu marido. Só que lembrando que tem pai e mãe. Porque eu jamais vou abandonar minha família por causa de quem eu conheci ontem. Eu não estou abandonando ninguém. Porque eles é sangue. Eles é sangue. Marido não é sangue. Eu não estou abandonando ninguém. Marido não é sangue. Marido não é sangue, querida. Marido não é sangue. A mãe sabe muito bem. Pra mim, você e seu marido, eu vou... Eu não estou abandonando ninguém, filha. deles, só que eu tô na casa dos meus pais, os incomodados, que se mude, que se mude eu não tenho inveja de quem é empregada, de quem lava a paz é porque eu vou pra balada eu danço, eu pago minhas contas, não peço nada pro seu marido então eu prefiro meu marido do que vocês então o problema é seu, quero que você faça que você vai pra ele bem pra China, bem pra longe porque eu tenho capacidade de cuidar do meu pai e da minha mãe ô Cristiane, você você não se dá com os seus pais por causa do seu marido? não João, porque é assim quando meu marido vai pra casa da minha mãe, se ela tá, meu marido vai embora, por quê? porque ele não se dá com ela mas você não mantém contato com a família dois meses por causa que seu marido não quer? isso agora você acha certo João? não, eu acho que não mas o seu filho apesar que eu não tenho que dar palpite agora o seu filho de 25 anos foi criado pela sua mãe? foi criado por que foi criado? porque eu era muito nova eu tive ele novo queria saber só de balada entendeu? e minha mãe criou mas como é que é a sua relação com o seu filho? atualmente com o meu filho? a gente é super tranquilo ele me respeita sim e ele se dá bem com o teu marido? ele só não vai na minha casa na minha casa ele não vai ele não vai? João, ninguém vai na casa dela porque o marido dela é insuportável antissocial mandão o teu marido não se dá com o teu filho? mais ou menos mais ou menos não estou dizendo o pai dele não, o meu marido atual o teu marido atual mais ou menos mais ou menos não se dá o segredo que a tua irmã vai te revelar é muito forte é um segredo que não é nada leve para uma pessoa ouvir não é só na televisão em qualquer lugar que ela esteja ó, vou dizer para o auditório o segredo tem a ver com uma gravata gravata é muito subjetivo gravata, lógico agora tem a ver com gravata 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 normalmente homem usa gravata mulher também agora tem tem mulher que usa gravata tem de tudo, né? moda é é é gravata gravata tem um sentido o segredo tem a ver com gravata tem a ver com zíper 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 ó, tem a ver com zíper zíper o zíper ele abre e fecha, tá vendo? o zíper abre e fecha zíper ó tá vendo aqui, meu parceiro? olha, ó o zíper abre e fecha ok? o zíper o segredo tem a ver com zíper tem a ver com uma gravata né? o segredo tem a ver também com isso aqui célebro 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 um célebro apesar que é um célebro pequenininho, né? deve ter pouca coisa aqui célebro então o segredo tem a ver com gravata célebro e um zíper tá pronta pra revelar o segredo? tô, João vai tá pronta pra revelar o segredo? tô, João pode revelar o segredo pra sua irmã João, antes de eu revelar o segredo eu posso falar uma coisa? você pode falar tudo o que você quiser eu acho assim, João independente é... de os pais brigarem com a gente mas no fundo eles só querem nosso bem claro e eu acho assim há dois meses ela teve uma pequena discussão com meu pai daí por causa dessa discussão ela deixou de ir lá só que o que que acontece? isso tem dois meses? isso dois meses que ela teve uma pequena discussão com meu pai mas tudo que meu pai fala pra ela é pro bem daí acho assim não justifica ela ficar dois meses sem ver meu pai entendeu? a família eu acho que ela vai se arrepender porque você não pode trocar uma família por causa de uma pessoa que não é do seu sangue porque marido não é parente marido não é parente entendeu? o sangue que rola aqui rola nela nos meus pais então o que ela tá fazendo pra mim não tem perdão ela tá chorando o problema dela conta o segredo pra ela então agora que ela vai chorar mesmo ó uma coisa que eu quero te falar ela já tá chorando faz dois meses que você não vai em casa e aconteceu uma coisa na nossa família que você nem se importou de ligar pra perguntar ô pai você tá bem? mãe você tá bem? Eduardo você tá bem? sabe? você não ligou pra nada o pai teve AVC perdeu a fala não tá falando a gente não tá tendo condições de pagar fono pra ele e o caso dele é grave tá? só o que eu tenho pra te falar tá? porque eu acho que o que você fez não foi justo com o pai tá? e eu e a mãe tão sofrendo fazendo tudo sozinha e você nem aí tá? só que Deus vai cobrar de você por causa daquele seu macho ela tá triste mas se Deus quiser ele vai se recuperar sim viu? só que João você não pode trocar João uma família por causa de homem nenhum desse mundo homem nenhum vale não vale João nem homem nem mulher ninguém família não fica assim também arrasada meu pai teve AVC João eu sei é terrível entendeu? olha não vai acontecer nada meu pai infelizmente faleceu de AVC né? eu era criança tinha 12 anos mas uma filha não saber João? fica assim Deus sabe o quanto você tá cuidando do seu pai as pessoas sabem que você é uma filha dedicada eu sou eu sou mas ela vai sim ela tá sim eu sou independente se você estiver lá ou não estiver lá ela vai visitar o pai não mas eu vou estar lá com certeza meu pai ela não precisa conversar com você vai poder ver o pai vai lá por ali tá vai com Deus querida obrigado João obrigado eu saúde seu pai viu querida o Helene vai visitar o Cristiano vai visitar seu pai viu independente se o seu irmão estiver lá ou não é seu pai enquanto vê lá não para com esse negócio isso aí não leva a nada a vida não leva essas coisas rancor é bobagem tá obrigado João obrigado eu vai com Deus saúde ao seu pai vai com Deus você vê gente as vezes as pessoas famílias entram em atrito entram em confusão por causa de tantas situações mas a gente ó presta atenção nós estamos aqui com o caso dela do amigo da onça quero só saber se ele se ele tá aí se ele estiver aí vai dar o que falar mas antes eu quero dizer o seguinte um casal casado nove anos tem três filhos o Rafael e a Juliana estão separados há sete meses por que que eles estão separados há sete meses porque o Rafael traiu a mulher com a madrinha de casamento acompanha a reportagem com a Graziella em nossa repórter o Tudo por Amor de hoje traz a história de Rafael e Juliane que foram casados por nove anos e estão separados há sete meses o Rafael estava trabalhando em uma empresa junto com uma amiga da Juliane que inclusive foi madrinha de casamento dos dois só que essa amizade com essa madrinha de casamento acabou ficando íntima demais e aí aconteceu uma traição Rafael conta pra gente essa história afinal de contas o que que aconteceu então após o casamento eu fiquei desempregado e essa madrinha nossa de casamento ofereceu uma vaga na empresa onde que ela trabalhava conversei com a minha esposa aceitamos essa vaga e com o decorrer do tempo nós dois fomos se aproximando começamos a almoçar mais tempo juntos ficar mais tempo juntos e certo dia eu dei uma carona pra ela estava chovendo eu dei uma carona pra ela até a casa dela e foi onde tudo aconteceu você então ficou com essa madrinha de casamento na casa dela sim na casa dela como que a Juliane descobriu aí essa traição então nessa segunda vez que a gente ficamos juntos eu tinha falado pra minha esposa que eu estava fazendo hora extra e era tudo mentira eu estava mesmo ela na casa dela aí a gente dormindo ela acordou tirou fotos e mandou no whatsapp da minha esposa qual foi a reação da Juliane quando ela descobriu? então nesse dia cheguei em casa ela estava chorando nervosa eu fui conversar com ela pra saber o que tinha acontecido e ela me mostrou as fotos da traição e tudo aí ela pegou eu tentei negar tentei negar mas só que eu não aguentei de tanta mentira e falei toda a verdade aí foi onde que ela pegou as coisas e meus filhos foram embora pra casa da mãe dela hoje Rafael você está arrependido? estou muito arrependido de verdade estou aqui pra reconquistar o coração dela de volta então Rafael eu te desejo boa sorte realmente eu não sei se a Juliane vai te perdoar agora é com você no palco João Kleber muito bem Graziele muito bem Rafael pode entrar aqui entra aqui por favor bom dia bom dia João muito prazer conhecê-lo você pode sentar aqui Rafael me diga uma coisa eu não estou aqui pra te julgar nem devo você teve um relacionamento com a madrinha do seu casamento? isso tive um relacionamento mas quem convidou essa madrinha pro seu casamento há nove anos atrás? sim ela é uma amiga da família é amiga da família isso mas ela foi sua madrinha ou madrinha por parte da sua mulher? parte da minha mulher como é que você se envolveu com a tua madrinha de casamento? porque não foi uma pessoa que você conheceu do dia pra noite você já conhecia há muitos anos não é isso? sim como é que foi? na época no começo do casamento eu estava desempregado e ela trabalhava na recepção de uma firma de carga e descarga claro eu era ajudante geral certo a tua madrinha? não ela era recepcionista a madrinha de casamento? isso mas você você já conhecia ela de outro lugar ou não? não antigamente sim na época de escola de escola tá e a sua mulher também? também aí ela me arrumou esse serviço a ela que te arrumou o serviço? isso aí a gente foi se aproximando correto a gente almoçava junto tudo mais aí foi quando ela começou a falar de mim mais de mim do que dela entendo e eu não via motivo disso e ela sempre falava dos meus olhos falava que eu era bonito e foi rolando e como é que a tua mulher descobriu a Juliane? foi que nem na primeira vez que a gente saímos eu dei carona pra ela ela me convidou pra subir no apartamento dela eu subi aí foi onde que rolou aí na segunda vez que ela descobriu que essa tal amiga da minha esposa que dizia ser amiga tava querendo ter um relacionamento mais sério queria que eu desfizesse do meu casamento e eu falei pra ela que não tinha o porquê eu fazer isso a sua madrinha de casamento ela queria ter um caso mais sério com você ela queria esticar esse relacionamento queria e você falou que não você não ia abandonar a tua mulher não e eu já tava querendo dar um ponto final nisso resumindo você quer o perdão da tua mulher sim, bastante sete meses que vocês estão separados como é que você vê teus filhos? você tem três filhos com ela tenho três filhos como é que você vê nesses sete meses? eu vou buscar eles lá na casa da mãe dela aí eu vejo ela tento conversar com ela e ela não conversa? não conversa ela abaixa a cabeça e não quer papo não quer papo de jeito nenhum muito bem vamos ver se ela tá aqui eu não sei se ela tá aqui se ela estiver aqui ela pode entrar dizer pra você coisas que você não vai gostar e não te perdoar como pode chegar aqui e dizer coisas que você não vai gostar e te perdoar e pode não tá aqui que é o pior tô preparado pra tudo, João tá preparado pra tudo? tô preparado posso abrir a porta? pode abrir a porta produção posso abrir a porta? pode abrir, João vamos ver se ela tá aqui a Juliane produção, pode abrir a porta Juliane bom dia, João bom dia senta aqui, Juliane Juliane uma madrinha dessa você não precisa de inimigo, hein? verdade caramba e ela te mandou uma foto do whatsapp dele na cama sim, exatamente isso que isso, meu mandou a foto deve ter tomado um choque, né? foi horrível foi horrível ela queria destruir seu casamento, meu sim ela queria destruir e na verdade assim destruiu, né? sim ela acabou destruindo a nossa família porque na verdade foi assim a gente foi a gente foi casar, né? e tínhamos amigos incomuns e nessas de amigos incomuns ela ficava junto falava, não vamos chamar ela pra ser madrinha também, né? ela não tava nos primeiros planos não não estava e por fim eu acabei, né? chamando ela pra ser madrinha do nosso casamento e acabei me ferrando, né? é complicado o Rafael convence a Juliana a voltar pra você conversa com ela aí tudo bem amor estou aqui pra te pedir desculpa perdão sei que errei errei sim e assumo esse meu erro só que eu sinto muito a sua falta sinto sua falta sinto falta dos nossos filhos sinto falta da nossa família da nossa convivência final de semana todos os dias eu chegar do serviço queria só mesmo uma chance queria que você me deixe essa chance pra me te provar que eu sou outro homem você melhora o homem da sua vida Rafael, pra mim é muito difícil te dar a segunda chance como que eu vou confiar em você? então como que eu vou dar uma chance pra você? confie em mim pra você saber disso me dá essa chance porque eu fiz foi por impulso eu não pensei eu me sinto traído você deveria ter pensado antes de fazer isso você deveria ter pensado eu tô muito magoada você me magoou muito 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 chateada você acabou comigo acabou comigo me dá mais uma chance vou te provar a primeira e a última é difícil muito difícil eu te amo eu te amo te amo Juliana muito você não consegue esquecer essa cena? não pra mim é muito difícil muito difícil é como se tivesse acontecido ontem essa imagem não sai da minha cabeça eu não consigo esquecer não consigo a Juliana vai decidir agora se ela volta pro marido ou não Juliana não é fácil eu sei que não é fácil esquecer mas eu não posso interferir na relação de vocês mas eu acho que ele tá sendo sincero ele não vinha dar cara a tapa aqui à toa ele tá mostrando você é que decide se você volta não volta filho não segura casamento não tem nada a ver não misture filho com isso e aí Juliana o que você decide? João pra mim é muito difícil mas eu amo muito ele você ama ainda muito muito se você ama o Rafael você volta? eu vou te dar mais uma chance abraça a tua mulher antes que ela desista meu vai abraça a tua mulher vai que ela desiste aí no meio do caminho meu e Rafael Rafael se você fizer novamente aí é vacilada mesmo não jamais o problema é você ela tá chorando não precisa chorar mais agora ó ela ainda tá ninguém chora à toa assim meu saúde que é o mais importante e seja feliz obrigado João saúde pras crianças também obrigado vai por ali os dois obrigado eu pelo menos é porque não é não é fácil esquecer não é fácil esquecer não é fácil vem dizer que vai esquecer do dia pra noite que não esquece bom agora vamos ver se o amigo da onça que não foi amigo da onça porque na verdade a Tatiana colocou o Bruno no quadro amigo da onça ele é pizzaiolo foi lá fazer um teste pra pizzaiolo de uma pizzaria chegou lá ele não era emprego coisa nenhuma era pra saber se ele ia falar mal da Tatiana posso abrir a porta? por favor tem certeza absoluta? será que ele tá aqui? não sei de verdade não tenho ideia ele tá furioso com você isso eu sei agora se ele tá aqui eu não sei eu sei que ele tá furioso que quando a produção falou pra ele lá quando disse que não era emprego coisa nenhuma e ele foi teu amigo e você pensando que ele era amigo da onça ficou ouvindo os outros falarem vamos lá olha só Tatiana é agora é a hora é a hora da verdade se o Bruno estiver aqui olha eu não viria eu sou o neto eu não vou ser hipócrita eu não gosto de hipocrisia se tem uma coisa que eu não gosto é de hipocrisia todo mundo que me conhece sabe que eu falo na cara eu não falo nas costas esse é meu medo é esse ele não é é é teu medo pois é você foi ouvir as outras pessoas Tatiana talvez tenha jogado uma amizade de fora eu vou dizer se sou eu eu não venho por que que eu não venho porque eu tenho amizade que você gosto de você indico você você vai testar se eu sou teu amigo na televisão pô eu não viria e se viesse eu vinha pra soltar os cachorros tô sendo honesto eu bom primeiro eu não vinha pra não ter nem confusão o que se é pra ter confusão tem que ter eu não é eu pago um milhão pra não entrar numa briga e pago dezentos quinhentos trezentos trilhões pra entrar numa quando eu tô aí eu sou assim quer dizer é bom não entrar numa confusão nunca eu sou leonino eu tenho um temperamento assim né eu gosto de falar as coisas muito na verdade eu tenho eu sou eu sou um cara muito mais transparente nessas coisas agora tem pessoa que é muito na moita né uma porta assada uma coisa toda pessoa que fica na moita uma hora quebra a cara vai por mim posso abrir a porta produção vamos ver se o Bruno veio ou não veio eu acho que ele não veio mas se veio não sei o que pode acontecer Bruno se veio pode entrar se veio aí ele veio prazer Bruno bom dia João parabéns pela sua lealdade pela sua amizade que é rara meu amigo é raro hoje em dia desculpa né é raro amizade pode sentar aqui sinta a vontade você não quer sentar do lado dela não 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 fica à vontade safadeza isso né João eu tava ouvindo ali de fora ali ó não tava sabendo de nada eu não vou me meter nessa história eu não Bruno desculpa por favor tá desculpado eu queria saber o que passou na sua cabeça você sabe o que que é eu não sei que louco você não fala mais comigo você não me chama mais pra sair não mas não tem nada a ver uma coisa com a outra como não não é eu vi lá você falando que eu tô afastado de você mas é porque eu tô trabalhando eu tenho minhas responsabilidades também tá mas você sai mas você sai eu saio e por que que você não me chama mais quando eu trabalhava tava bem você me chamava a verdade diversos motivos você não tem a sua filha você não tá desempregada tô se eu não posso te bancar eu não vou te chamar pra você gastar um dinheiro que você não tem e deixar faltar dentro da sua casa concorda? sim mas eu vou conforme as minhas possibilidades então e também eu não sumi desse jeito da gente nunca mais sair a gente sai não tanto quanto antigamente mas sai não é motivo também né pra expor a gente assim na televisão né pô ainda mais coisa de emprego né eu tava meu sonhando com esse dinheiro aí com esse salário com esse novo emprego né e agora meu patrão atual deve tá vendo e aí como que eu fico com ele? desculpa não tá desculpada tá desculpada mas ó a amizade eu não sei se vai continuar não eu te juro por Deus mas você é meu melhor amigo não mas você sabe disso não parece sempre foi e outra coisa que eu ouvi que nego tá tão falando que eu falo mal nas suas costas é no rolê aí com seus amigos que você fala não mas isso nunca aconteceu se você fosse amiga minha você ia saber disso você viu lá o vídeo vi você viu o vídeo mas e com seus amigos nossos amigos mas eu sou a mesma pessoa e por que que eles falam outras coisas? então é mais uma prova que eu não posso ser seu amigo só mais uma prova que eu não posso ser seu amigo ô Bruno o João o que que você faria João? no lugar dele? no seu, no meu lugar? bom eu não vou me meter eu não vou me meter porque eu não conheço o tempo de amizade que vocês têm apesar que ela falou que é bastante tempo eu não vou me meter agora se acontece uma situação dessa no mínimo eu ia tomar uma satisfação e chegar ao ponto que lógico que não vai ser aqui na televisão que vocês vão conversar mas acho que vocês têm que ter uma conversa séria tem que ter foi justamente o que eu pensei uma conversa séria se tem alguma coisa errada ela podia ter me procurado não me expor ainda mais com questão de trabalho mas ô Bruno eu perguntei isso pra ela ela falou que ela tem certa dificuldade de fazer isso agora pagou as consequências agora ela é uma pessoa que gosta de você se ela também não gostasse de você como amiga ela não ia testar a sua amizade que a minha verdade seja dita é uma prova disso agora sabe qual foi o defeito dela? ficar ouvindo os outros verdade mas eu acho que você tem que conversar vem cá Bruno Deus te proteja e parabéns pela sua lealdade que hoje é raro viu? uma salva de palma pro Bruno aí Tatiana você vai ter que conversar com ele tá? mas você é uma boa pessoa o que prova que você é uma boa amiga que você queria saber se seu amigo era seu amigo também é mas eu espero que ele me perdoe mas vai vai você precisa só ter uma boa conversa com ele tá bom? é o seguinte amizade é difícil né? é muito difícil casamento também é muito difícil tudo é muito complicado não é fácil ter relacionamento bom mas eu queria dizer a vocês o seguinte muito obrigado pelo carinho por vocês terem vindo aqui amanhã estamos de volta tchau Brasil até amanhã tchau tchau João Cléder 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 Cléder